Bom dia, irmãos e irmãs, satisfação total. Eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas me perguntando Gog, o que é o fascismo, mano? Eu queria entender, para mim me posicionar e para perceber qual a necessidade de ser fascista ou de antifascista numa sociedade. E eu vou dizer para vocês que é o seguinte, o fascismo surge no século XX, nos anos de 1920, na segunda década do século passado, e surge na Itália. E o que é o fascismo? O fascismo é um movimento político. O Estado já existia, mas um pensamento político se apodera do Estado e ele se transforma em fascista. Com quais características, G.O.G.? O fascismo, ele é nacionalista. Então, a figura do Estado, o Estado, a minha pátria, a minha camisa, o meu povo, guiado por quem? Pela autocracia, por alguém que é escolhido para ser ungido, aquele que vai levar o Estado a esse Estado das coisas. E os problemas começam a partir do momento que para o Estado caminhar, ele não tem mais uma pluralidade. Então, isso caminha para apenas um partido, um partido único, um partido que comanda, mesmo que tenha outros representativos. Isso acontece no neofascismo, que é uma evolução do fascismo. E a escolha de inimigos internos. Os inimigos internos são perseguidos, são mal falados, são colocados como todo o problema, como tudo o que causou os problemas. Ai de você, no regime fascista, se você discordar da lei, do que é imposto, do que não é negociável. E apenas um poder, o poder desse chefe de Estado é quem vale. Os outros estágios da democracia, entre aspas, eles estão simplesmente representativos, mas para referendar tudo que representa esse Estado, agora um Estado fascista, não mais um movimento político fascista. Ele vai tomando conta do Estado. Então, gente, essas verdades verdadeiras, essas verdades que não aceitam o contraditório, esses pensamentos que não aceitam ouvir o outro lado, esses pensamentos violentos com o dedo na cara, com o taco de beisebol na mão, são pensamentos fascistas, e eles nos demonstram que esse Estado está ficando doente e cada vez mais fascista. Eu acredito numa caminhada democrática para o Brasil, eu acredito numa caminhada da pluralidade dos pensamentos e das saídas, numa coletividade dessas ideias. Então, por isso, eu me declaro antifascista e não quero que o fascismo faça parte do meu país, do meu Estado, da minha pátria e das pessoas que eu amo. Que as suas mentes não sejam apoderadas por esse movimento político que se transforma num movimento de Estado e que não tem nada de contribuir para um Brasil mais moderno, mais avançado, melhor. O entendimento, a diversidade tem que ser entendida e não combatida. Beijão no coração de vocês. Espero que eu tenha sido útil e isso é apenas, é lógico, uma introdução, algo muito rápido sobre o que é o fascismo. Busque informação, leia, certo? E se apodere do conhecimento. Beijão no coração.